Bom dia a todos vocês. É com uma imensa emoção e uma grande ansiedade que eu estou aqui hoje. Não sou palestrante, acostumada a toda essa pompa, mas vou fazer o meu melhor. Vim dividir com vocês hoje aqui as experiências que eu vivo em sala de aula, todos os dias com meus alunos. Eu sou supervisora do PIBID da Matemática da Unisinos. Eu trabalho na escola João Goulart, que fica localizada em São Leopoldo. E eu sou professora da Rede Municipal de São Leopoldo, há 14 anos. Eu trabalho na escola João Goulart há 10. Fui vice-diretora dessa escola por seis anos. E atualmente, desde 2011, 2012, 2013, eu atuo no projeto de aceleração de aprendizagem, do qual a gente nomeou esse projeto em 2011, de projeto seguindo em frente. Sou professora formada em matemática na Unisinos e pós-graduada em gestão escolar pela URGS. A escola da qual eu estou falando para vocês, que fica em São Leopoldo, a MF João Goulart, ela fica localizada na Vila Brás, em São Leopoldo. Nós temos em torno de 1.400 alunos distribuídos nos turnos manhã, tarde e noite. A noite é EJA. Essa vila é uma vila bastante carente, que nós temos muitos problemas sociais lá na nossa escola, na redondeza, na comunidade, muitas vulnerabilidades. E duas delas eu vou destacar para vocês, que é a violência e o uso de drogas na nossa escola. Então, o projeto seguindo em frente, ele veio para resgatar os alunos que, em inúmeros anos, estavam em repetência escolar, em evasão, e tinham muito problema de indisciplina. Nós conseguimos fazer duas turmas, fomos convidados pelo diretor da escola a assumir esse desafio, que eu digo para vocês que é o desafio do tamanho da matemática, porque a matemática, dentro da escola, é um bicho de sete cabeças. Então, vocês imaginam trabalhar com turmas onde os alunos têm um fracasso escolar imenso na história de vida deles. Mas a gente conseguiu, a gente resgatou, a gente teve bastante êxito, tanto que estamos no terceiro ano desse trabalho lá na escola. Bom, eu tenho a parceria do PIBID, que entrou em 2012, lá na escola comigo, a partir de maio de 2012, que foi simplesmente fantástico. Que aí é que veio abrilhantar ainda mais o meu trabalho. Eu considero que, com a chegada do PIBID, é que abrilhantou ainda mais o meu trabalho. Essa galera que está estudando matemática na Unisinos, e veio compartilhar comigo a docência dentro da escola, fez muita diferença. Eles vêm cheio de gás, eles vêm cheio de ideias, eles vêm tentando unir a teoria da universidade com a prática do dia a dia. Então, realmente, juntando isso com o projeto Seguindo em Frente, que é o resgate da autoestima, que é o resgate da cidadania, que é o aprender significativo, juntou com o PIBID, que tem todo esse leque de oportunidades que nos traz, nossa, a gente uniu o útil ao agradável e tem feito bons trabalhos lá na escola. O foco principal do projeto da matemática dentro do PIBID é incentivar a leitura e escrita nessa área, com vistas ao aprimoramento da competência em resolução de problemas. Os nossos alunos, eles não gostam nem de ouvir a palavra problemas. Mas, diante das formas como a gente tem utilizado dentro da escola, isso vem aos pouquinhos dando resultados e mudando. Dentro do projeto, nós trabalhamos em parceria. Então, o projeto Seguindo em Frente, ele, junto com o PIBID, a gente organizou práticas estimulantes, que eu considero estimulantes dentro da nossa escola, e eu destaquei cinco para falar para vocês hoje, que é o roteiro de leitura e escrita, dentro da matemática, o mural da matemática, o uso das tecnologias, como um exemplo, eu usei os vídeos educativos, os jogos didáticos de raciocínio lógico e os projetos interdisciplinares que a gente faz por temática na nossa escola. Bom, os roteiros de leitura e escrita funcionam da seguinte maneira. Eu me reúno com os bolsistas, a gente planeja as nossas aulas, e dentro disso, a gente procura adequar textos jornalísticos ou textos literários que tenham a ver com o conteúdo que vai ser abordado. Então, o que a gente faz? A gente procura trazer todo o dia a dia, o cotidiano do que está acontecendo no país, na cidade, na vila, na escola, junto com a matemática. A gente adequa o texto jornalístico para usar dentro da matemática. Então, a gente faz vários questionamentos de cunho pessoal, de cunho interpretativo, e, claro, abordamos sempre usando algumas questões de matemática, para fazer com que o aluno leia, ele desperte essa curiosidade da leitura, ele tenha vontade de conhecer, para aprender. O mural da matemática, na verdade, na nossa escola, ele já se tornou o cartão de postal da nossa escola. Ele fica localizado bem na entrada principal, onde toda a comunidade escolar tem acesso. Então, o que a gente faz? A gente procura fazer um mural que esteja de acordo com todos ali presentes, com todos que passam por ali, que visitam a nossa escola, alunos, professores, pais. Então, além de usar charadinhas, desafios da matemática, a gente procura colocar notícias, coisas que estão acontecendo dentro da escola, coisas que estão acontecendo com algum aluno específico que seja relevante chamar atenção, ou até mesmo dentro da vila. Então, todo mundo dá uma paradinha para olhar imensamente os bolsistas, eles se esmeram muito para trocar esse mural, fazendo sempre torná-lo um pouco mais atrativo, e até mesmo interativo, para que os alunos sempre busquem respostas, queiram ler mais sobre o assunto. Depois do mural da matemática, gente, esse ano, eu vou dizer para vocês, eu fui bem amadora e fui muito corajosa, graças aos bolsistas que estão comigo, e a gente tentou usar, então, a tecnologia dentro das nossas aulas. Como que a gente fez isso? A gente distribuiu, distribuiu nas nossas turmas, 12 desafios matemáticos, esses alunos foram distribuídos em grupos, e a gente propôs para eles fazer curtas matemáticos. Como assim? A gente levou, eles leram, conheceram, interpretaram e resolveram as questões propostas. Cada grupo resolveu o seu. Depois disso, a gente propôs a eles que eles encenassem aquele desafio, contassem a historinha daquele desafio. Então, eles se preocuparam com o figurino, com o cenário, e o roteirinho que eles iam falar. A gente filmou isso, organizou, editou, colocou eles todos em um auditório, depois de tudo pronto, fez uma sessão de cinema, com direito à pipoca, levamos eles até lá, e aí a gente fez o seguinte, a gente passou um por um dos desafios, mas da seguinte maneira. Passava, não todo, até a resposta, até a solução do problema, e sim até a parte onde instigava e fazia toda a parte de questionamento do desafio. Parava, todos eles paravam, daí todos os grupos, porque daí só um grupo sabia a solução daquele ali, então, todos eles foram instigados a responder, e depois a gente passava a solução, porque em matemática tem uma coisa muito boa, existem vários caminhos para se chegar naquele resultado. Então, vários deles disseram, está, professora, mas eu não pensei dessa forma. Não tem problema, vamos ver como é que vocês... Então, a gente conseguiu problematizar, a gente conseguiu conversar, e isso realmente foi o estopim. Para mim, esse ano valeu muito o dia que a gente conseguiu fazer, porque realmente teve bastante destaque na aprendizagem, eles adoraram fazer tudo isso. Cabe destacar que a gente usa a tecnologia de uma forma, a forma mais adequada. A gente usou câmera digital, porque a gente não tem internet, a gente não tem computador para todo mundo, então, a gente adequa conforme a gente consegue fazer na escola. Os jogos didáticos, que é algo que praticamente todo professor de matemática usa em sala de aula, os alunos adoram jogar, principalmente porque eles gostam da parte competitiva do jogo, a parte de ganhar, eles adoram, mas a gente faz... Eu acho que o jogo, além disso, ele estimula muito mais, porque existe todo um trabalho em equipe, feito ali. Então, assim, eles analisam junto com o grupo, por que eu errei? Por que eu acertei? Olha ali, é isso aqui que não deu certo, dá outra... Então, eu faço muito, trabalho muito, os bolsistas me auxiliam muito nisso, porque eles pesquisam bastante, eles organizam todo o material, além de fazer essa aplicação. Eles aplicam e eu, supervisor, oriento eles e a gente está sempre trabalhando junto. Então, assim, realmente o material de jogos enriquece, além de tornar a aula um pouquinho mais leve, mais lúdica. E, por último, eu vou falar para vocês que eu acho que é algo que a gente usa muito no nosso projeto, a gente consegue muito isso. Nós somos em quatro professoras, no projeto Seguindo em Frente, a gente trabalha muito por projetos interdisciplinares. O projeto interdisciplinar, como eu comecei em 2011, o nome do nosso projeto foi Nós Somos os Resultados das Nossas Escolhas. Nós trabalhamos com a temática maior, escolhida por eles, que era profissões. Eram alunos bem velhos, já tinham, a partir de 16 anos em diante, eles tinham muita preocupação com o trabalho. Eles queriam muito saber como é que eles poderiam trabalhar. E aí eles confundem a questão do trabalho informal, a informalidade com o trabalho, profissão, com estudar, com se qualificar. Então, a gente aproveitou esse momento, buscou parceria do Senai, do Senac, da Junior Active, e trabalhamos muito em cima disso. Teve resultados excelentes, porque, na volta, eles vêm dizer para a gente o que eles conseguiram depois daquilo. Em 2012, nós trabalhamos com perspectivas futuras. Também entrou profissões, mas entrou uma outra temática, que é a prevenção da gravidez da adolescência, que a gente tem observado a cada ano o índice muito alto de gravidez na adolescência dentro da nossa escola. E, em 2013, o nosso projeto ainda está em andamento. Nós não terminamos, não concluímos ainda. E ele focou mais diretamente na gravidez na adolescência, que é algo que estava realmente bastante forte. A gente vinha acompanhando e vinha a cada ano que passa se preocupando cada vez mais com esse índice alto. A nossa meta esse ano era não ter gravidez dentro das nossas salas de aula, que é onde mais tinha. Mas a nossa meta foi superada por esse... A gente já tem uma grávida. Apesar das palestras, apesar da conversa, apesar de todo o trabalho feito em matemática, ciências, história, geografia, educação física, todos os professores se envolveram de uma forma superdedicada, e onde a gente imaginou que poderia trazer bastantes frutos. E eu acredito que trouxe frutos, porque se dos outros anos eram cinco, seis, esse ano a gente tem uma, eu acho que a gente conseguiu. Não atingimos a meta, que era zero, mas acho que a gente chega lá um dia. Então, eu queria dizer para vocês que o meu recado era esse, dizer que eu estou bastante feliz de estar aqui, pedir desculpas para vocês pelo meu nervosismo, mas dizer para vocês que eu amo o que eu faço, que eu adoro trabalhar com os meus alunos, que eu acredito que todos podem aprender, e que realmente ensinar é correr risco, e ensinar é arriscar no novo, e simplesmente não querer nenhum tipo de discriminação. Agradeço a todos vocês, muito obrigada e um ótimo dia para todos. Obrigada.